Música 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 Vamos para mais uma notícia. 2 horas e 3 minutos, 1 PM, foi morto numa tentativa de assalto, aconteceu em São Gonçalo. O crime foi na Estrada Velha de Maricá, Priscila. É, o Marco Antônio, ele estava de folga quando um bandido entrou numa loja anunciando o assalto. O PM abordou o assaltante. Foi o trabalho dele, né? Ele foi lá fazer o trabalho dele. Só que aí, infelizmente, o Marcos Antônio das Chagas foi baleado na cabeça. Ele tinha 38 anos, deixa 4 filhos pequenos. Olha aí o cartaz aí, se alguém tiver qualquer informação aí, manda, por isso denúncia 22531177. A polícia civil está investigando, ele quer saber quem foi que fez esse crime e precisa ser encontrado. Essa pessoa é levada à justiça. Sempre que um policial é atingido, é atacado, é a sociedade inteira que é atacada junto. E o policial, o Marco... Marcos Antônio Chagas. Chagas capulou. Marcos Antônio Chagas capulou. Ele deu a vida dele, combatendo o crime e a gente divide essa dor. Porque é uma dor que é dividida pela sociedade inteira. Marcos Antônio Chagas. Marcos Antônio Chagas. Marcos Antônio Chagas. Marcos Antônio Chagas. Marcos Antônio Chagas.